Bom dia, bicicletinha. Sou aqui pra dizer que você é um anjo de pedalagem e queria tocar altas notas aqui pra você voar na minha pseudo-mixagem. Bicicletinha Você me faz me perder nas milhas E fazer eu usar sapatilhas Pra pedalar com meu pé grudado no seu pedal Eu pedalei dez quilômetros Com sapatilha de bailarina Colada com super bonder E protegida com parafina Que é a que para Todas as finas ideias Que surgem na minha cabeça Você deixou o ukuleiro escorregar? Sim, bicicletinha deixei o ukuleiro escorregar Porque eu não tenho um suporte de ukuleiro A mesma se eu me esforcei E enfim, acho que poderia ter um sensor de desodorante aqui Pra eu colocar o ukuleiro em tocar Eu vou colocar o ukuleiro escorregar Eu vou colocar o ukuleiro escorregar